Vamos falar hoje sobre um tema que é bem importante e pouca gente dá atenção devida Aterramentos Meu nome é Eduardo Deitos, sou instrutor da Inject School Muita gente quando vai pegar uma injeção para instalar pela primeira vez Ou às vezes já está acostumado até a instalar injeções Não dá a atenção devida que precisa para os aterramentos E isso é muito importante para o perfeito funcionamento de qualquer módulo de injeção eletrônica programável É tão importante, não é só nas programáveis não, nas originais também É tão importante quando você pega, por exemplo, um chicote original de uma Audi, de uma BMW, de uma Mercedes É comum no chicote elétrico da injeção você achar lá 5, 6, 8, 10 aterramentos De tão importante que é esse tema Então nós temos que também ter um cuidado E às vezes a gente fala, olha vamos refazer esse terra, vamos lixar aqui, vamos fazer isso Muitos preparadores não dão atenção devida E para quem ainda não conhece Às vezes no seu caso você vai começar a instalar injeção na sua casa, no seu carro Não importa, você é um entusiasta e quer começar a fazer isso Dê atenção devida a esse tema É tão importante também isso Que se você pegar para quem trabalha já com muitos carros importados Por exemplo, nos carros japoneses Você encontra kits para você comprar de aterramento Vem o chicote pronto de vários terras Liga na bateria, no bloco do motor, no chassi do carro em 2, 3 pontos Para reforçar o aterramento do carro original Eduardo, mas espera aí Eu fiz, você já falou para mim que eu estou com problema no meu aterramento aqui Mas eu bato na partida e o meu motor gira bem São diferenças aí nas grandezas de aterramento Porque tem o terra limpo e o terra sujo O terra sujo é o terra que a gente tem no bloco do motor Ele tem potência, mas ele tem muitas interferências Ele é um terra sujo Por exemplo, o terra que nós temos no negativo da bateria É um terra filtrada, a bateria filtra esse terra Então normalmente a gente coloca os fios que vão captar sinais Os negativos dos sinais colocam-se no negativo da bateria E os outros terras podem ser colocadas no bloco do motor Nada impede de você colocar todos os terras na bateria Mas sempre lembrando que você é interessante Dependendo da situação do seu projeto Você fazer um reforço de aterramento Porque você não sabe como que foi feito De repente essa carroceria foi pintada A pessoa foi lá e colocou o parafuso por cima da tinta O bloco do motor, você caprichou, colocou lá E fora isso pode acontecer muitas coisas Estávamos algum tempo atrás no Rally de Erechim O Rally Internacional de Erechim E estávamos com um celta de um cliente nosso Que corre lá há muito tempo Corre em todas as etapas do brasileiro, sul-americano Ele estava pronto para largar no último check down Fazer a última passagem antes da prova começar E o carro não quis pegar Batia, batia na partida O motor girava, girava, girava E o carro não pegava Procuramos várias situações E fomos descobrir que o problema estava no aterramento Veja bem, o celta atrás, o original Saiu negativo da bateria E vai lá do lado esquerdo do motor A bateria do lado direito, vai lá do lado esquerdo E interliga entre a lata e a caixa de câmbio do carro Ok? E temos mais um terra que sai também do polo Ali do mesmo terminal E vem na lataria atrás da bateria Por ser um carro de rali Pega muita sujeira Barro Poeira sempre é lavado E ficou um pouco de umidade atrás da bateria Com o passar do tempo apodreceu em volta desse aterramento Tá? E acreditem em vocês Esse aterramento estava dando interferência durante a partida Ele subia muito a resistência do cabo E acabava atrapalhando a injeção Então trocamos, soltamos ali Trocamos de posição Colocamos em outro lugar Local O carro pegou na hora e fez o rali inteiro Então é interessante vocês saberem Conhecerem sobre aterramento Como fazer Como dimensionar Existe uma maneira de você pegar um multímetro E testar durante a partida O quanto está criando de resistência Esse tema é um tema muito longo Pessoal Podemos aqui ficar falando horas e horas Podemos discutir sobre várias coisas Aqui sobre essa parte de aterramento Só que é um tema muito longo Para a gente falar num único vídeo Então é interessante que vocês estudem um pouquinho mais sobre isso Mas é um tema de suma importância É tão importante o aterramento Que se vocês pegarem, por exemplo A linha Volkswagen e a Gol Tá? E olharem no conector da bobina Onde tem os três Os quatro fios ali Umas tem três, outras quatro fios O fio mais grosso que vai pegar Se você pegar aqueles Gol Os G5, G6 Que tem aquela bobina que tem o triângulo em cima Que é o módulo de ignição Que elas são quatro fios O que acontece ali? O fio mais grosso que tem ali é o fio preto Que é o negativo Que vai aterrado no bloco do motor O positivo e os dois sinais são fininhos O preto, que é o negativo É grosso Tamanha a importância que já as montadoras Dão a esse assunto de aterramento Então quem somos nós Para também não darmos a atenção de vida E isso pode trazer Eu lembro de uma outra De um outro caso Que é bem rapidinho Para falar para vocês Uma vez um jipe de trilha O jipe era carburado Porém com o nosso sistema de ignição O carro andava perfeito De uma hora para outra O carro parou de funcionar Batia às vezes Pegava, andava um pouquinho Apagava Se desligava Batia às vezes Não pegava Daqui a pouco pegava Voltava a funcionar E apagava Trabalhamos algum tempo no carro Até descobrir Eu conversando com o dono do carro O que ele tinha feito Em que momento Se era no meio de uma trilha Quando tinha acontecido Quando ele tinha mandado Lavar o carro Falou não Foi depois que eu troquei A embreagem Está aí o problema Não a embreagem Lógico Mas eles tiraram A caixa de câmbio Era um jipe Um jipe e o Iris Tiraram a caixa de câmbio Com a caixa de tração E existe um terra Que vai da caixa de tração Até no chassi E vocês sabem Que o jipe e o Iris Ele tem A parte de lata E é colocada Com coxinha de borracha No chassi Então ele tinha um terra Que saia Da bateria E na lata E outro da lata No chassi E do chassi Na caixa de câmbio Estava desligada Essa terra Ligou o terra Não deu mais problema E olha Para os senhores Entenderem um pouquinho Sobre isso Batia na partida O motor girava Então ele precisava Ele não tinha Esse diferencial Desse aterramento E não dava interferência Durante a partida Mas como eu falei Para vocês É um assunto extenso Demanda muito estudo E muita conversação Então talvez A gente falando aqui Fique um pouco apertado o tempo Mas eu espero Que vocês prestem atenção Que vocês se dediquem Um pouquinho sobre isso E deem atenção Devida Que precisa Essa parte de aterramento Obrigado E aguardo vocês No próximo vídeo Tchau